Realização da Igreja Anglicana Comunhão e Márcio Lins Produções Senhoras e senhores, preparem-se A partir de agora, vocês vão entrar conosco na maior história de amor de todos os tempos O homem que mudou a história da humanidade está aqui, entre nós, perto de você Com vocês, o espetáculo Jesus Com Paixão Fácil! Diz que essa pedra se transforma em pão e teu sofrimento acabará Moleza pra quem é filho de Deus, não? Ah, diabo! Há 40 dias me falas as mesmas coisas Por que eu cairia na tua artimanha agora? Está escrito, nem só em pão vive o homem, mas em toda palavra que Deus fala Vem comigo, veja esses reinos Desde que cheguei aqui, vindo de lá, domino tudo isso Se me adorares, tudo isso será seu Bom, vamos tipo, dividir, que achas? Também está escrito, e você sabe Adorarás ao Senhor teu Deus, e a Ele servirás Então vem aqui, te julga daqui, filho de Deus Porque está escrito, mandará teus anjos te guardarem Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus Pra mim isso parecia uma balela Mais um daqueles profetinhas da época Eu já tinha contado mais de 30 deles Mas esse era diferente Os meus amigos o temiam de verdade E eu não sabia o porquê Quem já viu um exército como o meu se assustar com um homem bobo desses? Não seria possível que o salvador da humanidade seria um carpinteiro como um pai? Me enganei até aquele maldito dia Parece que eu ouço aquela pedra a rolar Onde estou, meu Jesus? O amado Deus Que é minha alma Tanto quer Jesus Meu amor Só vem de uma dia Maria Ninguém esperava por isso Três dias antes eu havia vencido Agora o meu plano de levar tanta gente comigo do meu destino estava destruído, acabado Antes de comer, Ele estaria livre de mim Foi lá nesse dia que recebi uma compaixão Tudo pode mudar Maldito dia Amém Benditos os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Benditos os que choram Porque eles serão consolados Felizes os mansos Porque eles herdarão a terra Benditos os que têm fome e sede de justiça Porque eles serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão misericórdia Felizes os limpos de coração Porque eles verão a Deus Benditos os pacificadores Porque eles serão chamados Filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Benditos sois vós quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo de serem todo mal contra vós por minha causa Resultai e alegrai-vos Alegrai-vos Porque é grande o vosso galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós Amai a vossos inimigos Bendizei os que vos maldizem Fazei bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire Mas no velador E dá luz a todos que estão na casa Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus Senhor, de todos os mandamentos, qual é o maior deles? Ouçam todos O primeiro é Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento E de todas as suas forças O segundo é este Ame o seu próximo como a si mesmo Não existe mandamento maior do que a gente Senhor, tens ensinado que com paixão tudo pode mudar Sinto que nos ama Mas esses dias de tanta confusão e angústia Mal consigo orar Tenho medo de não usar as palavras certas Como Deus Todo-Poderoso Desculpe interromper, Jesus Estou te acompanhando há uns dois dias apenas Acho que o que ela está tentando perguntar É se o Senhor pode nos dizer como devemos orar Mulher Meu rapaz Basta abrir o teu coração e agradecer Não se preocupe Nosso Pai te ouvirá e te responderá Quando o fizeres de todo o coração Mas posso ajudar vocês Quando orarem Tente dizer assim Ai, moço dos céus Santo é o teu nome Eu vejo Buscamos Buscamos Tua vontade Tua vontade Seja feita Na terra Não é Nos céus Deixe o céu Descer Deixe o céu Deixe o céu Deixe o céu Descer Deixe o céu Deixe o céu Descer Deixe o céu Deixe o céu Descer Deus é o rei do rei, o poder é tua, é a glória, o Deus sempre, amém. Deus é o rei, o rei do rei, o poder é tua, é a glória, o Deus sempre, amém. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Salve, o Senhor é contigo, bendita tu és entre todas as mulheres. Quem é você e de onde vem? Não me faça mal, eu sou noiva e tenho um bom coração. Não tenha medo, Maria. Achaste graça em Deus, e Ele mesmo te dará um filho, e o nome dEle será Jesus. Como pode isso, se nem casado eu sou? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Nascerá de ti o Filho de Deus. Quem sou eu, pra ser o seu Deus, meu nome? Quem sou eu, pra ser o seu Deus? Que foi escolhida, por Deus no céu, Pai. Que só tu ensinará, meu filho e Salvador. Para Deus, nada é impossível, Maria. Eu sou tua serva, Senhor. Cumpra-se em mim segundo teu querer. A tua palavra. Maria, amor, vim te visitar e tive a impressão de estar falando sozinha. José, meu amor, que bom que veio me ver. É, eu estou grávida. O que, Maria? Como assim? Não é o que você está pensando, amor. Um anjo me apareceu vindo da parte do nosso Deus. Era com quem estava falando agora mesmo. Um anjo? Sim, José. Ele me falou que Deus me dará um filho vindo dos céus, gerado em mim. História é essa, Maria? Você bebeu? Não, José. Acredita em mim. Nunca falei tão sério. Eu te batizo em nome de Deus. Você se arrepende dos seus pecados? Você, do batizo, esteja livre. Por que estão aqui se não acreditam no que eu faço? Raças vivas, se arrependam e haverá lugar pra vocês junto ao meu Deus. Digo a vocês, e eu sou todos que estão aqui. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno sequer de amarrar as sandáias dele. Ele é o Senhor e vos batizará com o Espírito Santo. E eu não sou digno sequer de amarrar as sandáias dele. E eu sou digno sequer de amarrar as sandáias dele. Preparei Preparei o caminho do Senhor Preparei Preparei o caminho do Senhor No deserto Faço o caminho reto Para o nosso Deus Caminho certo no deserto Os mares serão levantados E os montes serão afanados Os terrenos acidentados Serão revelados E a glória do Senhor Será revelada E todos O verão Pois é o Senhor Pois é o Senhor Que fala E a glória do Senhor Será revelada Será revelada E todos O verão Pois é o Senhor Pois é o Senhor Aleluia 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 Não fiz mais do que a minha obrigação, Senhor O profeta Isaías já falara sobre isso A minha obra é para o Senhor Os meus discípulos agora são de Deus Agradeço, meu nobre João Mas preciso ser batizado por você De maneira nenhuma, meu Senhor Eu que preciso ser batizado por Deus João, faça o que é preciso É necessário, com paixão, tudo pode mudar Assim seja, meu Senhor Esse é o meu filho armado Em que tenho prazer e alegria Oh, não dê mais Vim me dizer que o poder do grande Deus Veio e a envolveu E a engravidou E o bebê terá Como bom magia Eu deverei chamá-lo Quem sou eu pra questionar a Deus O que vou fazer? O que vou fazer? Vou contemplar o pequeno E saber que o meu perigo é o bem Faço o teu filho Eu deverei Meu amor, me perdoe O anjo também me apareceu E me falou sobre o nosso filho Eu logo iria te deixar Desculpa por desconfiar de você Agora sei que quem vai nascer de você Agora sei que quem vai nascer de ti Vem de Deus Eu logo iria te deixar de você 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 Alguém já te lavou os pés? Nunca, Senhor Pois eis a tua hora, amado Mas por que isso, Senhor? Aprendei de mim Levem essa lição pra toda a vida Ninguém é superior a ninguém Sirvam uns aos outros Então queres lavar os pés de todos nós? E por que não, Pedro? Não posso deixar que lave meus pés Tu és o Senhor Eu sou o teu servo Qual a lógica nisso? Aí que está, Pedro Não precisa ter lógica Se eu não te lavar os pés Não serás um dos meus E significa que nunca entendestes minha mensagem Muito bem, Pedro Daqui a pouco continuamos isso Antes quero conversar com vocês Levantem-se todos Há tempos conhecem a minha mensagem E do quanto falo do amor De agir em compaixão Nos reunimos para um momento muito feliz Mas de muito pesar ao mesmo tempo É chegada a minha hora Vejam este pão Esse é o meu corpo Que será dado por vós E eu o parto E o entrego Tomai e comei Mas não deixaremos Mas não deixaremos que nenhum mal Te aconteça, Senhor Calma, Pedro Calma Gostaram do vinho? Vejam esse cálice Eis o cálice da salvação Esse é o meu sangue Que será derramado por vós E por toda a humanidade Tomai e bebei Isso Se fartem E de hoje por diante Todas as vezes que searem Comerem do pão E beberem do cálice Vocês vão anunciar a minha morte E torná-la conhecida Senhor Sua compaixão me deixa constrangido Nunca chegarei aos seus pés Entendo, João Mas mesmo os amando tanto assim Um de vocês Vai me trair Isso é impossível, Senhor Todos nós somos teus amigos Serei eu, Senhor Nunca te faria isso É aquele a quem eu der o pão Molhado no vinho Vai e faz o que está planejando fazer É necessário Obrigado Herodias, Herodias Cunhadinha querida Essa sua filha arrasa nas danças, hein Puxa Tá de parabéns, viu Gratidão, meu senhor Cuido bem dela Para que um dia Algum homem de poder Queira desposá-la Pois está no caminho certo E que caminho Eu estou um pouco esquecido Como se chama mesmo Formosa donzela Me põe o nome Eu serei quem tu quiseres, meu senhor E ainda por cima É criativa, viu Pois seis, a revira volta O aniversário é meu Aquele preso Que faz batismo no Jordão Prima de tal Messias Mata esse tal João Ele perturba a ordem E enaltece esse Jesus como rei Quando só tu és rei, meu senhor João merece morrer Esse é o meu pedido Eu quero a cabeça de João Batista Numa bandeja Bem, não volto atrás de uma promessa Então, guardas Tragam a cabeça de João Batista E chega de morte Vamos festejar Mas se possível Afasta de mim esse cálice Mas não seja feita a minha vontade E sim a tua Peço para que orem comigo E não conseguem ficar acordados Nem por um tempo Se levantem É hora de eu ser traído Se entregando ao Pai Mais uma vez Logo vieram pessoas Para me levar Para a maior Das provações Ele tanto amou Tudo nos suportou Ele carregou A nossa cruz Tudo nos suportou Ele carregou A nossa cruz A nossa cruz Naqueles momentos Naqueles momentos De dor Eu, mestre a jurar E oi por você E ele mostrou Tanto amor Os soldados Os soldados Cuspiriam No seu rosto Do seu rosto Do seu rosto Do seu rosto Do seu rosto Ele tanto amor Ele tanto amor O que é seu rosto Ele carregou O que é seu rosto E ele não tem Do seu rosto 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 O último mandamento É o que fala Sobre a cobiça Por isso Não devemos cobiçar Nada do outro No meu entendimento Os quatro primeiros Mandamentos Dados por Deus Tratam do relacionamento Entre o homem E o Criador Mas percebam Que o grupo Dos seis últimos Mandamentos Retratam observações Do relacionamento Entre os homens As pessoas Bastante coerente Então eu diria Que se pudermos Resumir esses dois grupos Em apenas dois Mandamentos Seriam assim Amem o Senhor Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento E de todas as suas forças E o segundo seria Ame o seu próximo Como a si mesmo Filho Jesus Se fizeram algo Você está bem Há três dias Te procuramos Jesus Estou bem Papai e mamãe Ficamos preocupados Com você Mas eu estava Tratando dos negócios Do meu pai Meus negócios Não pai Vamos filho Já perdemos tempo Demais Estamos cansados Espero que isso Não se repita Nunca mais Senhor Hã? Senhor Hã? Trouxe o que me pediu O que te pedi? A cabeça de João Batista Tirem isso daqui Temos outra questão Dessa vez senhor Ah Que foi dessa vez? Jesus está aqui O que? Pilatos o mandou Para o senhor Faça não entrar Jesus 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 Que bom te ver Estava ansioso Por conhecer-te Ouvi falar Muitas coisas Sobre você Na verdade Estou precisando De umas coisinhas E queria contar Com a sua ajuda É tipo A espera de um milagre Entende Não fala Nada O gato comeu A sua língua Hã? Fala alguma coisa Homem Pensei que És homem De muitas palavras Por aí É tipo